Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa e o programa na cozinha é sempre muito bom, né? Gente, tá um cheiro nesse estúdio que vocês não têm noção. Vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo aqui. Clínica Greg trouxe uma nutricionista pra ensinar a gente a fazer um muffin super fácil, com pouquíssimos ingredientes, pra gente começar a se alimentar direitinho aí, preparar pro verão, né? E aqui comigo na cozinha, lógico, a nutricionista Vitória Schwenk. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Nina, por estar aqui. Vamos ensinar o pessoal a fazer essa receitinha bem fácil. E a diretora, uma das diretoras da Clínica Greg, né? Fernanda Souza. Prazer ter você aqui de novo. Eu que agradeço a participação e tá podendo trazer mais uma vez informação de saúde através do seu programa. Gente, a Fernanda tá falando sério assim, mas ela não é séria não, tá? É muita gente boa. Eu ainda vou acostumar, gente. Ainda vou acostumar. Eu tô suando aqui. Vai. E aí, vamos falar um pouquinho, antes da gente falar do muffin, vamos falar um pouquinho da Clínica Greg, porque você conseguiu, assim, reunir vários profissionais numa clínica super aconchegante, né? Nem parece que a gente tá entrando numa clínica, né? A gente fica super à vontade ali. Fala um pouquinho deles. Hoje a gente consegue cuidar da saúde do nascimento à terceira idade, como a gente sempre comenta, né? Que não temos um foco específico. O foco é a saúde integral. Então a gente consegue hoje toda a parte de ginecologia e obstetrícia, né? Tanto da parte de consulta, como nas partes de exames laboratoriais, exames de imagem, e todo esse suporte de exame diagnóstico, neuro, pediatra, psicólogo, alergista, nutricionista, dessa vez eu não esqueci, viu? E várias outras especialidades, angiologista. Temos também optometrista, que é o profissional responsável por exames oculares pra questão de grau, né? Temos uma parceria bem legal com um optometrista de Nova Friburgo. Laboratório, hoje a gente atende mais de 5 mil tipos de exames. Exames de imagem como ultrassonografia, ecodoppler, ecocardiograma, diagnóstico, eletro, router, toda a parte de medicina do trabalho. Então a gente conseguiu organizar ali na clínica um foco geral em saúde. Gente, eu costumo dizer que a Fernanda tá assim, é um pulinho pra abrir um hospital, porque a clínica já tem praticamente bastante cobertura, né? As vacinas que você tem, né? É importante a gente falar também. E a gente vem se alientando bastante sobre a questão da prevenção através das vacinas. A mídia tá batendo muito aí hoje na queda, né? Gente, vacina não é pra prejudicar, é pra facilitar. É a prevenção e a saúde começa na prevenção. Todas as vacinas, né? Todas as vacinas. A gente não tá falando só de vacina de covid, não, gente. A gente tá falando desde a BCG até... E o que vem acontecendo com toda essa queda, doenças que já não faziam mais parte do nosso hall de doenças, estão começando a voltar, porque tá deixando a desejar, né? A saúde, ela começa na prevenção. E é por esse motivo que hoje a gente vem batendo muito na questão da saúde integrativa. Eu não quero olhar o meu paciente só no emagrecimento ou só naquela parte psicológica. Eu quero olhar ele em um todo. Então hoje a gente tem um acompanhamento específico pra isso, onde você vai ter uma facilidade em um combo. E humanizado, né? Humanizado. Atendimento médico, atendimento com psicólogo, nutricionista, fisioterapia. Tudo isso vai tá integrado em um pacote, onde você vai ser assistido durante seis meses. Então aí começa a mudança de pensamento, de não procurar o médico ou o profissional de saúde quando eu preciso. Mas sim deixar tudo preparado pra eu não precisar. Usar, né? Eu vou estar sempre saudável. Através da alimentação, através da terapia, através da atividade com fisioterapeuta. Então tem muita coisa pra acontecer. E a gente vem trazendo isso aqui junto com você. E aí, a gente tá falando aqui de prevenção, né? Melhor prevenir do que remediar, lembra? E remediar sai muito mais caro, né? Olha, só de pensar em entrar numa farmácia pra comprar remédio, nossa, é um rim que você deixa lá dentro, né? De tão caro que é. E aí a Vitória veio aqui pra ensinar um pouquinho como é que você pode ter uma alimentação em casa mais saudável e não é nenhum bicho de sete cabeças. Pelo contrário, todos os ingredientes que tem aqui, certamente você já tem em casa, né? Que aveia, ovo, você abre a geladeira, você já tem o seu ovo ali, a banana tá sempre presente no nosso dia a dia. E hoje você vai ensinar uma receita super fácil, né? Não tem desculpa de... Não tem desculpa de não, ah, não tenho tempo de fazer, ah, é muito difícil, ah, é muito complicado, nada disso. No máximo 20 minutinhos aí, tá pronta, né? Porque demora 15 minutos no forno, então 5 minutinhos você já fez e já tá prontinho. É uma excelente opção de lanche, né? É, eu ia falar isso, o tamanho dele, do muffin, é perfeito aí pra criançada levar pra escola, né? Sim, sim, uma opção. Bota na lancheira, uma opção legal. E lanche também, né? Às vezes tem aí o seu filho, vai fazer um trabalho da escola e vai receber os amigos, ao invés de você comprar aquelas porcarias industrializadas, você faz rapidinho o muffin em casa ou já deixa pronto e oferece aí como lanche. Esse muffin que você fez aqui, eu posso fazer de véspera? Pode, não tem problema, não. Quanto tempo ele dura? É, armazenar dos dois dias, assim. Por causa do ovo, né? É, exatamente. Se não tivesse o ovo, dava até mais, né? Você consegue armazenar, e ele é tão rapidinho que acaba sendo mais gostoso de ser consumido mais fresco, né? Então vamos lá, conta pra gente quais são os ingredientes aqui. A gente vai utilizar dois ovos, esse aqui, eu utilizei o ovo caipira, né? Caipira, gente! Que é o da Roça, então assim, de casa, ovo de casa. Aí aqui eu tô usando a farinha de aveia, e também gosto de colocar um pouquinho de farelo de aveia em flocos, porque acho que dá uma crocância mais gostosa. Aqui tem duas bananas amassadas. Pode ser banana prata, banana d'água... Pode! Eu gosto de usar a d'água porque ela é mais docinha, né? É mais docinha, né? Tem canela, que é a gosto. E eu fiz aqui um com cacau também, que ao invés de colocar canela, eu coloco cacau. E aqui tem o fermento em pó. E aqui tem banana também, pra gente decorar por cima. Agora, olha só, você não tem aqui açúcar. Não. Não precisa? Não precisa. Porque a banana já é docinha. Isso, não leva leite, não leva açúcar, então... Então, intolerante à lactose. Então, eu vou poder comer bolinho, gente. É, não tem nenhum problema. Vamos lá, por onde que a gente começa? A gente vai começar pegando os dois ovos. A gente vai utilizar. Aí você vai bater. Até espumar. Nem precisa de batedeira também, né? Não, bem facinho de fazer. Prático e objetivo. Antes de ter o foie, eu fazia até com garfo mesmo. Então, se você não tiver os acessórios, não tem desculpa não. Dá pra fazer com garfo em casa mesmo, que não tem desculpa. Só bater bem o ovo. Aí depois você vai adicionar as bananas. Você vai mexer aqui a banana junto com o ovo. Só mexer bem. Aqui eu coloquei duas colheres de sopa da farinha de aveia. Agora fala pra mim a propriedade da aveia. Porque a gente tem farinha, farelo, flocos... Isso. É, farinha, farelo e flocos. Isso, flocos finos, flocos grossos, né? Que tem a diferença. Assim, entre eles, a diferença é o processamento. Que um é mais processado, né? A farinha é mais fina, os flocos. Mas todos eles são ricos em fibra, né? Então, pra galera que tem diabetes aí, a fibra é muito boa. Porque ajuda a reduzir a questão da glicose no sangue, né? Então, basicamente, porque ela é rica em fibra mesmo. Ajuda na função intestinal. Tem que beber água, mas ela é excelente. Ah, é? Não adianta só, assim, táfolhar de aveia e beber água. Porque aí vai fazer o inverso, né? Você vai ficar conchipado. Aí depois aqui de misturar, eu coloco o farelo. Se a pessoa não quiser colocar o farelo, ela pode fazer só com a aveia. Eu gosto porque parece que tem mais os pedacinhos, né, Fernanda? Ficar mais correntinha. Meu marido é diabético e ele é péssimo pra comer essas coisas, assim, naturais, né? E semana passada, ele me falou assim, traz esse bolinho aí que a Vitória faz pra você. Ah, que maravilha! Aí a Karina falou, mas ele não gosta. Eu falei, eu acho que desse ele gostou, deu certo. Vou colocar a canela aqui, tá? A canela é termo, né? Isso. Auxilia aí nessa questão termogênica. E é bem opcional, tá? Se você não gostar, pode fazer... Não vai fazer diferença, né? Não vai fazer diferença, não. Eu é porque eu gosto do gostinho da canela. A gente tem um preconceito, não sei o que que é, com relação a comida saudável, né? Quando você fala de comida saudável, como seu esposo, torce logo o nariz, né? Gilberto torce sempre o nariz. Ele sabia que eu ia falar dele, porque ele torce sempre o nariz. Comida saudável não é com ele. Mas aí depois que ele prova, ele fala assim, não é que é bom? E acaba comendo. É mudança no estilo de vida. Reeducação alimentar, né? A doutora Andréia Escobar, que é a nossa responsável técnica e é a médica que faz toda essa parte da medicina integrativa, ela foca muito nisso. A gente fica buscando sempre o emagrecimento. Eu quero emagrecer, eu quero emagrecer. E aí a gente vem com toda aquela questão de medicação. Mas cadê a mudança no estilo de vida? Cadê a sua mudança de dentro pra fora? Porque enquanto você tá no efeito do remédio, beleza. E quando começa a vir aquele efeito sanfona, né? Então o que a gente sempre vem desmistificando em toda essa questão do atendimento integrativo, é que a gente não vai procurar o nutricionista só quando a gente quer emagrecer. A gente tem que ter uma nutricionista da confiança pra gente já ter uma alimentação onde a gente consiga regrar os nossos filhos e eles já conseguem, né? Ter uma alimentação saudável e pra que a gente entenda que é mudança no estilo de vida. Pra família toda, né? Exatamente. Dá pra mudar tudo. E não é a bitolar. Vou comer só aquilo ali. São as compensações. Mas se você se sabota, não tem um profissional da área da saúde que vai resolver seu problema. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Sempre importante. Vou colocar aqui o fermento. Uma colherzinha de sopa. Fermento normal. Aquele que a gente usa. A gente compra no mercado. Normal. É só misturar bem até ficar bem corpórdia. É super fácil de fazer. É porque a gente tá batendo papo aqui, mas isso aqui não leva nem cinco minutos. Nem cinco minutos. Ó, aqui já tá pronto. Agora a gente vai colocar na forminha. Em um forno pré-aquecido, a 180 mais ou menos, você vai deixar por 15 minutinhos. E aí logo vai tá pronto. E aí viram essas maravilhas aqui que você decorou com um pedacinho de banana, né? Só pra ficar um pouquinho diferente. E lembrando que aqui quem quiser pode adicionar o cacau em pó. Isso, porque aí fica o bolinho de chocolate. De chocolate, né? Pra criançada que gosta de chocolate. Muffin de chocolate e o muffin de banana. Não precisa nem saber que tem a banana, né? Pra criança que torce o nariz. Ah, é muffin de chocolate. Tirou a banana aqui. E também, eu já fiz, a Fernanda talvez já provou, com pedacinho de chocolate 70% dentro. Também. Na hora que a massa tá assim, você coloca pra assar ali e fica uma delícia. E fica como gotinhas mesmo de chocolate. De chocolate, né? Fica bem gostoso dentro. Uma boa, hein? Dá pra colocar pasta de amendoim também. Dá pra você dar uma incrementada, né? Então, esse bolinho aqui, o muffin funcional, a gente pode dizer assim. Por ele levar a questão da aveia e a banana. Fala um pouquinho da banana, ela é boa pra quê? A banana é uma fruta que ela é rica em triptofano, que é um aminoácido que até auxilia na questão do sono. Então, é uma fruta excelente pra quem tem dificuldade de dormir. Então, é muito boa. Mas pode comer à noite? Pode. Sem problema? Não tem problema. Ah, bom. A galera aí que custa dormir, tampa na banana. Tem uma outra fruta também que é excelente pra dormir, que é o kiwi. Kiwi? Kiwi. Eu achei que kiwi fosse só rico em vitamina C e pronto. Não, é uma fruta excelente. Pessoas que têm questão de insônia, a gente coloca o kiwi aí perto da hora de dormir na ceia, que é uma fruta excelente também. Gente, essa, olha, vivendo e aprendendo. Tá vendo? Nada melhor do que uma nutricionista pra dar uma ajudinha, né? E aí a banana ajuda aí na câimbra, né? Que é a famosa, né? Sim. Então, ela tem vários benefícios. Sem contar que ela é uma delícia, né? Sim. E a gente coloca, então, na forminha, untada e leva pro forno. Quanto tempo? Quinze minutinhos. Quinze minutos tá pronto. Quinze minutos tá pronto. E aí vira essa coisa linda que tá com cheiro. Vocês não têm noção como esse estúdio tá cheiroso. Eu vou experimentar aqui pra contar pra vocês se é bom mesmo. Eu sei que é bom porque eu fazia. Uma delícia. E aí, Fernanda, mais uma vez, a clínica, por ela ser em bom sucesso, é um pouquinho afastado daqui, mas você tem umas facilidades muito bacanas que super compensam, né? Hoje a gente consegue fazer coleta domiciliar, né? Da parte de laboratório, sem taxa de deslocamento. Então, é só entrar em contato com a gente. Vale salientar também que nós temos um canal 0800. Sim. Vocês podem estar entrando em contato por meio de celular, telefone fixo, sem nenhum custo pro nosso paciente. Pra estar agendando, tirando todas as suas dúvidas. Trabalhamos com reembolso médico. Então, conseguimos atender aí 90% dos planos de saúde. Então, tem toda uma preparação, né? Nesses longos cinco anos que a gente vem caminhando. Pra trazer a saúde de qualidade com atendimento humanizado. E visando sempre a prevenção e o cuidado com o nosso paciente, que é o nosso principal objetivo. Maravilha, né? Vitória, pra quem tá pensando, Ai, mas será que eu vou conseguir fazer uma reeducação alimentar? Será que eu vou conseguir deixar aquelas porcarias que eu compro e tal? O que você costuma dizer pro paciente? Pra encorajar ele conseguir fazer essa troca, né? Então, eu acredito numa nutrição diferente. Não é uma nutrição que você corta tudo. Você vai viver a vento, né? Que as pessoas têm essa mania de achar que o nutricionista vai cortar tudo. E aí, a gente é um processo. Eu sempre falo pro meu paciente, é um processo. Se você come muita porcaria, a gente vai reduzindo. Eu não vou tirar tudo de uma vez. Porque o paciente não vai aderir a dieta. Vai dar crise de abstinência, né? Exatamente, ele não vai aderir. Ele nunca mais vai voltar em mim. Se eu tirar tudo de uma vez. Aquela nutricionista me tirou o fandão. Me tirou a Coca-Cola. Se a pessoa toma Coca-Cola todos os dias, a gente diminui pro final de semana. A gente vai... Até pro organismo acostumar com aquela falta, né? E aí... Uma pessoa viciada no energético, sabe? Você conhece alguém? Sim, conheço. Aí a gente precisa, assim, gradativamente fazer esse trabalho. Porque a nutrição não é só alimento. Eu falo que a gente tem muito a parte comportamental também de auxiliar o paciente nesse sentido. Porque é muito trabalho da mente também. Tem muito aquela questão, a pessoa ansiosa, ela tende a comer mais, né? A fome emocional, né? A gente conta seus sentimentos na comida. Isso tudo é coisa que a gente trata em um consultório. E aí tem a psicóloga também pra dar aquele suporte, né? Hoje a gente tem uma opção, tem um leque, né? De profissionais da psicologia. Contamos com quatro psicólogos. Então não tem aquela, tipo assim, ah, não deu com esse. Porque também tem essa questão de facilidade. De tudo, então você tem várias opções. Temos um psicólogo do sexo masculino na nossa equipe que tem feito muita diferença, principalmente pras crianças. Então, assim, tá trazendo muita facilidade. Eu costumo brincar que os traumas, eles começam na infância. Sim. Então é por isso que eu prezo muito o atendimento e o cuidado da criança dentro do estabelecimento de saúde. Porque é ali que você vai evitar um adulto traumatizado. Quantas vezes a gente encontra no laboratório um adulto que tem aversão à agulha? Mas, gente, o que é agulha? Né? Mas é aquele trauma lá da infância. Então é por esse motivo que hoje o nosso laboratório, os nossos consultórios, eles são todos preparados pra receber a criança com a parte totalmente humanizada. Gente, a coisa mais linda do mundo. A Fernanda faz questão de preparar uns kitzinhos pras crianças. Tanto de lanche, né? O suquinho com biscoitinha de qualidade. Não é qualquer marca, não, tá? De qualidade. E aqueles saquinhos que você faz com revistinha. Que de pintura, doce. Que dá um certo conforto pra criança, né? E agora a gente também tem a questão do óculos em tempo real, né? Que a criança, ela senta na poltrona, que é uma poltrona confortável, não é? Aquela coisa que já fica abatida e com medo. Assiste o desenho que ela quiser e quando ela se dá conta, ela fala... Ué, acabou? Acabou? Que também é bacana justamente pra criança que é muito comum a gente chegar em laboratório e ver a criança lá fazendo aquele escândalo, assustando quem tá lá esperando pra tirar sangue. Às vezes até desiste, né? Eu brinquei com a Fernanda que eu ia ter que fazer um exame com aquele óculos. Eu conheço um marmanjão, um marmanjão, meu amigo, Azra, um beijo pra você, que tem medo e aí ele escuta a criança chorando, aí ele fica mais nervoso ainda. Ah, então fala pra ele, pra ir na grega, que a gente vai entender o problema dele. Vamos usar o óculos, não é só criança. Vamos experimentar esse muffin? Como o Gilberto falou que vai querer o de chocolate, ele falou que vai querer o de chocolate, é de cacau, tá? Eu vou experimentar isso de banana porque eu amo e vou contar pra vocês. Ó, fica super fofinho. Muito fofinho. E aí, lembrando, então, dois dias. Isso. Comelha. Pode falar isso. Só tá faltando aqui pra você passar embaixo da mesa. É. Também dá pra fazer em outras formas, né? Você não precisa fazer só em formato de muffin, né? Mãe de meninas, principalmente aquelas forminhas em formato de coração, estrela. Dá pra você fazer bastante brincadeira. E é bem legal pra fazer com a própria criança. Colocar a criança nesse momento de... Porque até aumenta a adesão da criança comer o alimento. Exatamente. Participar do preparo, participar do momento. Eles acabam... Aderindo melhor à ideia. ...mais importantes. A clínica ficou localizada em bom sucesso, estrada Terezópolis, Friburgo, há 25 minutinhos aqui do centro da cidade. Temos os nossos canais, tanto Instagram, WhatsApp. Também temos o site da clínica. Estamos direto aqui na Diário TV. Isso aí. Gente, Vitória, volte mais vezes com mais receitas. Pode deixar, vou trazer mais receitas. Na próxima a gente vai trazer uma receita salgada. Isso aí. Falei com a Nina, tava comentando aqui com ela que eu faço um bolo de inhame também. Isso aí eu já não fui apresentar. Que as pessoas não acham que é inhame, né? Podemos trazer essa receita aí também. Tá fechado. Que vai ser bem legal. Salgado é doce. É doce. Mas a gente faz um salgado também de vento, né? Falando em doce, olha só. Você não utilizou o açúcar, mas o muffin tá docinho. A banana faz esse papel. Então você pode completamente retirar o açúcar da dieta. Tanto a banana como o cacau, né? O cacau também tá toda essa. Gente, uma delícia. Vocês não estão entendendo. Olha, queria muito agradecer a participação de vocês. É sempre muito bom a gente estar falando da questão da nutrição. Que não é difícil você comer bem. Fazer suas coisas em casa. Abre menos pacote. Quanto menos pacote você abrir, menos você vai utilizar remédio lá na frente, tá? E mais uma vez, farmácia é uma facada. A gente deixa o rim lá cada vez que a gente entra, né? Fernanda, muito obrigada pela parceria. Pela sua alegria. Pelo seu trabalho. Que a gente vê assim que você realmente é apaixonada pela clínica. Tem uma história por trás da clínica. E você consegue passar isso pra gente. Quando eu pensei em saúde, eu justamente não pensei em franquia. Porque eu queria pôr a minha identidade. E dentro de uma franquia, muitas vezes a gente fica restrito, né? Então, assim, às vezes as pessoas falam Ah, mas Fernanda põe muito a cara. Mas é a minha cara. Não tem jeito. É o toque, é o jeito. É o horário de atender o telefone. Meia noite, um paciente ter esse acesso. Então, tudo isso faz a diferença no interior, né? Com certeza. E que Deus abençoe que a gente possa ficar por aí por muitos e muitos anos e quem sabe chegar no hospital. Com certeza. Ah, mas ó, eu vou tá lá na inauguração do hospital. Amém. Eu vou tá lá. Se Deus quiser, né? Amém. Vitória, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Lina, pelo convite. Fernanda, muito obrigada pela parceria aí. Tá sendo um prazer agregar. A Greg, né? Eu brinco com Fernanda que ela foi um presente em 2022. Então, assim, muito obrigada pela oportunidade, por estar trazendo essa informação, tentando desmistificar um pouquinho aí do que é a nutrição, né? E isso é muito importante. Que bom. Meu bolinho, então, de... Enfim. Inhame. Inhame. Meu bolinho de inhame, hein? Vamos agendar de uma vez. Você vê até corão. Obrigada. E me sigam aí, Vitória Schoen, que nutre, que de vez em quando eu posto minhas receitinhas lá também. Isso é bom, isso é importante, né? Então tá aí pra vocês, olha, muffin super funcional, nutritivo, pra garotada, pra um marmanjo, pro vovô, pra vovó, pra família inteira. Super nutritivo e super fácil que você pode fazer aí na sua casa, tá? Lembrando que a clínica é multidisciplinar a Greg. Tem um Instagram, a gente vai colocar aí na tela pra você. O Instagram tem todas as informações, o telefone, a central de atendimento, 0800, você não precisa nem pagar o telefonema pra ligar pra eles, tá? E você pode entrar em contato também através do Instagram. Um super beijo pra você. Vou ficando por aqui. Lembrando sempre, não deixe de me seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube, onde você encontra toda a programação da Diário TV. E ó, nossa rádio, hein? Diário FM aí no ar, tudo em cima pra você. Beijo e até a próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.